E aí, Marmota falando e bem-vindos a Toca e bem-vindo a mais um vídeo de Pixelmon, galera, Pixelmon É o seguinte, eu tenho um negócio pra mostrar pra vocês, acabou de spawnar aqui, eu falei Vou ter que fazer o vídeo, cara, olha quem apareceu aqui, mano, Groudon, cara, ele apareceu Que spawnou aqui no meio da vila, já tava gritando surtadão, olha aí, que massa, cara, velho, esse aqui é o meu Pokémon preferido, valeu o que falar, o Groudon é muito massa, cara Ele tá aqui enroscado no meio das estruturas, só que ele não é o Groudon de capturar, ele é o chefe lendário, né, ele tá na versão Primal dele, se eu não me engano, que é tipo a Mega Evolução, né, e se eu conseguisse derrotar ele, provavelmente eu pegaria o item que ativa essa evolução dele, bom, não sei, eu sei que ele spawnou, eu falei, preciso gravar, preciso urgentemente gravar, eu tava pegando um recurso, vamos deixar ele aí, ah, antes de mais nada, por favor curem meu Charmander, Enfermeiro John, olha aí, está o Ivante ali, nem vou passar perto dele, que a gente não tem a mínima chance contra ele, essa aqui, galera, deixa ele aqui, essa aqui é a casinha que eu tô fazendo, nossa casinha temporária, né, eu peguei bastante recurso pra continuar ela aqui, é uma cabaninha bem simples, tá, eu vou com uns vidrozinhos aqui do lado, vamos fazer ela toda de madeira, como se fosse uma cabana mesmo, e eu vou plantar aqui, é, algumas apricórdias pra ir nascendo já, então a gente tem apricórdias vermelhas, eu quero plantar, a preta, a amarela, a verde, essas aqui, branca, e azul, é, vamos plantar já, vai, é, porque eu não costumo fazer muitas pokebolas que não sejam essas aqui, a normal, a dusk, a ultra, e talvez a greatable, né, tá, vamos plantar as vermelhinhas aqui, eu vou plantar as pretas mais pra cá, as amarelas, plantar mais pra cá um pouquinho, deixa eu dar uma terraplanada aqui, ó, acho que é bastante apricórdias, beleza, a verde eu vou plantar logo aqui em cima, lembrando que isso aqui é temporário, tá, nossa casa oficial não vai ser aqui, quero achar um lugar bem da hora mesmo pra gente começar ela, beleza, vamos deixar elas crescendo aí, por enquanto, vai ser, vai ser só pra elas crescerem mesmo, não vou pegar nada pra, pra fazer, isso, meu, Groudon, pra fazer as pokebolas, vamos deixar ter bastante pra poder fazer bastante pokebolas tudo de uma vez, então, eu tô com alguns recursos aqui que eu farmei, deixa eu comer esse bifinho aqui, vamos continuar com a nossa casa aqui, né, vou fazer uma partinha aqui, beleza, aqui vai ser a partinha, aqui eu vou vir, beleza, beleza, cadê o nosso machado, vou abrir uma janelinha aqui, vou fazer bem assim, ó, bem carinha de cabana mesmo, vamos lá, aqui eu quero fazer uma outra portinha, uma porta dupla, beleza, beleza, ah, o Charmander já tá no level 9, viu, né, colocando ele aqui no level 9 já, aqui eu vou deixar só uma janela mesmo, dois, dois, aqui eu vou colocar janelas maiores, só bem que aqui não vai caber muita, vou fazer uma cabinha bem pequena mesmo, beleza, eu vou fazer umaétais, lá, saltos. Então, vamos lá. E aí vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ! vamos lá, Vamos lá. Bom, terminamos aqui a nossa casinha, né? Esqueci de falar que essa aqui é a minazinha que eu fiz para formar umas pedras. Aliás, terminamos nada, né? Precisa aqui fazer um telhado e colocar os vidros, né? Eu vou lá formar areia para a gente fazer vidro. Ah, não. Scorupite. Scorupi. Vai apanhar para o Charmander, cara. Esse escorpiãozinho aí, ó. Olha ele aqui. Só no Ember aqui, ó. Boa, Charmander. Ó. Opa, pegamos aqui um pouquinho de pedra, de areia já. Então, eu vou lá pegar areia para fazer os vidros, um pouco mais de madeira para fazer o teto. E depois a gente vai ver se luta com algumas Marrips para upar o Charmander, mas também para pegar a lã e fazer a nossa cama, né? Enquanto isso, as apricornas vão crescendo aqui. Eu vou dar um pulinho lá no... Na praia, lá embaixo, porque eu não quero tirar areias daqui, né? E já voltamos. Chegamos à praia, galera. Olha aí o Crabby. Ah, que massa. Crabby também é muito da hora. Ah, temos uns coralzinhos aqui. E eu vou começar a farmar uma terra ali para frente. Eu não vou precisar de muito vidro por agora, né? Mas, por via das dúvidas, vamos levar os... Oh, o Popplio! Olha só! O Popplio é um dos pokémons iniciais do Sun and Moon, não é? Ou de Alola? De Alola? É, eu acho que é de Alola. Não sei. Tem vários Popplios aqui, ó. A gente já sabe... Ele pode ser nosso pokémon de água, né? A gente pode vir aqui pegar ele quando a gente tiver... Olha esse Crabbzinho, galera. E eu tô vendo ali que tem um... Caramba, tem uma estrutura no mar. Será que é o Templo do Mar? Será que vai ter Guardiões lá? Hum... Será? É uma pesquisa que a gente pode fazer futuramente para ver se tá spawnando realmente mobs e estruturas de mobs, né? Porque se tem... Se tem ali o Templo do Mar, provavelmente tem... É... Stronghold... É... Dungeons, né? Solta pelo mapa. Bom, a gente ficar esperto. Ah, peguei aqui quase dois packs. Acho que dá. Dá sossegado. Eu vou pegar um pouquinho mais de... Madeira. Que que é isso? Essa pedra muito louca aqui? Será que dá pra minerar isso? Ó! É, não deu nada. Vou pegar mais um pouco de madeira pra gente poder levar pra lá. Um outro mod que eu coloquei é esse aqui, ó. É o True Capture. Você demora um pouquinho mais pra destruir uma madeira, mas... Ela cai a... Árvore toda, né? Um pouquinho... Vamos dizer, como se fosse um... Um lenhador mesmo, né? Você... Você usa ele como se fosse um lenhador que vai batendo e... Árvore cai, né? Eu achei mais fácil pra mim... Porque o nosso foco aqui não é sobrevivência em si. É mais a... A experiência do... Do mod, né? Pra fazer mais um machado. Então eu vou pegar um pouquinho mais de madeira aqui. Já subo lá pra casa. A gente conclui... A nossa casinha, o telhado. E vamos... Procurar algumas Marrips. Marrips é aquele Pokémon ovelhinha, né? Já a gente volta. Beleza, vamos fazer o telhado aqui da casinha agora, né? Vamos pegar daqui. Isso. Isso mesmo. Nada bem isso que eu tinha em mente, mas... Tô vendo que isso aqui vai me dar um trabalho. Vou fazer o seguinte. É, isso vai reduzir o meu trabalho. Eu acho que eu vou pegar. Rai... 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 Vamos lá. 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 Bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.